Eu estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal e você que ainda não se inscreveu, se inscreva, se deixe aí aquele like, deixe aí o seu comentário lembrando que o seu like, o seu comentário é importante para o canal É destaque na coluna de Lauro Jardim neste domingo Marcelo Odebrecht tem dito aos mais próximos que as condenações de Lula eventualmente serão anuladas pela corte superiores motivo, as provas que ele próprio apresentou no processo contra o petista contariam as denúncias criadas pela Lava Jato em Curitiba Marcelo justifica essa afirmação dizendo que as provas que ele próprio apresentou à justiça mostram que o dinheiro usado para beneficiar Lula não foi desviado dos contratos da empreiteira com a Petrobras conforme a construção da denúncia e sim do caixa da Odebrecht para o pagamento de propinas A afirmação de Marcelo é mais um checkmate na Lava Jato que passou cinco anos usando delatores para identificar contratos e cifras que supostamente estavam ligados a Lula ou as doações ao PT A defesa de Lula desde a condenação no caso do TIPLEX vem reclamando que os procuradores não conseguem atestar qualquer relação entre contratos das empreiteiras com a Petrobras e o apartamento no Guarujá ou o sítio de Atibaia ou o terreno para o Instituto Lula O caso TIPLEX foi memorável nesse sentido O dinheiro da reforma do apartamento jamais ocupado por Lula saiu de um braço da OAS a OAS empreendimentos que nada tinha a ver com a construtora e seus negócios com a Petrobras Sérgio Moro reconheceu isso de próprio punho respondendo aos embargos de declaração dos advogados de Lula Não houve prova de vínculo entre três contratos da Petrobras usados na denúncia e a reforma do espaço A questão é que Moro resolveu malabarismo com as provas para condenar Lula Preferiu supervalorizar relações, depoimentos de síndico com interesses políticos e reportagens de jornais que insinuavam coisas que precisavam ser apuradas Sua sucessora Gabriela fez o mesmo que Moro no caso do sítio com direito a uma cópia e cola insuficiente para abafar todas as calúnias deixadas pela turma de Curitiba no processo Não é sequer a primeira vez que solto Marcelo Odebrecht desmonta as acusações da Lava Jato contra Lula No dia 9 de dezembro Folha publicou uma entrevista na qual o delator deixou claro que Lula não privilegiava a Odebrecht em suas viagens internacionais O pedido para que a empresa entrasse em Cuba resultando na obra do porto de Mariel era próprio dos interesses geopolíticos e comerciais de um país A Odebrecht, aliás, mantinha com o dentista a mesma relação que teve com a FHC mais um tucano intocado pela Lava Jato A doação eleitoral que a Odebrecht fez ao PT em contrapartida a uma linha de crédito em Angola Saiu da margem de sua lucro, não de acertos espúrios ao contrário do que procuradores alegaram na mídia É isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e obrigado